Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos na nossa Terça Contábil. Hoje é uma grande alegria para mim, estou aqui com um time muito bom, um time top. O Rogério Nunes, que vai ser nosso facilitador hoje, uma pessoa que eu tenho um enorme carinho, foi meu coach em um dos cursos que eu fiz em São Paulo, e a gente criou uma empatia de imediato, então é uma pessoa que eu tenho um carinho, uma pessoa muito especial para mim. Seja bem-vindo aqui conosco, Rogério. Obrigado pelo convite. A presença do Jarsilei, do João Marcelo, do Ronaldo, dos meninos aqui de Araguaína, bem antenados na tecnologia, que vão participar hoje aqui desse bate-papo conosco. Está com você, Rogério. Então, vamos lá, pessoal. Eu agradeço o convite da Thaís, vocês me aceitarem no grupo de vocês, um não contador no meio de contadores, né? Espero que tenha um desempenho muito medíocre, né? Para não comprometer aí minha reputação, depois dessa apresentação da Thaís, né? Eu sou consultor, eu trabalho com planejamento, e nos últimos, mas eu sou um entusiasta por métodos, né? Então, eu também ministro treinamentos de metodologias para consultores. E aí, quando a Thaís falou, ó, como é que a gente faz para engajar a equipe de contadores em atividades de consultoria, como é que a gente consegue transformar esse time mais, assim, empático, né? Com o cliente, e falar, eu vou escolher um tema de um livro, né? Para que seja a estrutura principal, para que as pessoas depois possam, depois desse nosso papo, consultar o livro, ver outras informações e se aprofundar no tema. E o livro que eu escolhi é o Transformação Digital, do David Rogers. E aí eu vou percorrer os cinco pilares, né? E vou tentar, sempre que possível, fazer analogias com o ambiente de contabilidade, mesmo não sendo um contador. Mas vai ficar muito melhor se vocês fizerem perguntas, porque daí eu vou refletindo sobre, vamos dizer, sobre as expectativas e vou fazendo ajustes. Ok? Então, eu vou falar assim, como a Thaís distribuiu um questionário que vocês responderam. Então, esse vai ser o primeiro PowerPoint que eu vou abrir, ok? Vamos ver se eu acerto aqui no Share Screen. Share Screen. Vocês me dão OK quando aparecer. Resultado do questionário. Apareceu? Alô, alguém me avisa? Sim? Ainda não. Agora está aparecendo. Vai aparecer agora. Por que eu fiz o questionário? Para conhecer vocês, para imaginar quais são os desafios de vocês. Eu pensei em fazer um questionário com muitas perguntas. Não, poucas perguntas. Já que eles não te conhecem, não incomoda muito eles. Então, poucas perguntas. E aí, o resultado foi... Então, a primeira pergunta era qual a importância da transformação digital no seu negócio? 34 respostas. Quando eu cortei lá o Google Form e puxei para esse PowerPoint. E 90%, praticamente, das pessoas responderam que a transformação digital no negócio é muito importante. O que é legal. Ou seja, todo mundo... sabe que não adianta resistir àqueles que são resistentes. Mas isso não dá para não adotar. Ainda mais agora com pandemia. Aqui, a segunda pergunta. Eu quis entender em que contexto vocês enxergam a transformação digital. Eu dividi em divulgar os serviços. Ou seja, essa é a parte que todo mundo faz. Todo mundo quer ter um site. Todo mundo quer postar nas redes sociais o que faz. o seu escritório, os seus serviços. Uma parte vende. Veja que o número de pessoas que divulgam é maior do que o número de pessoas que vendem serviços pela internet. E aqui tem uma parte grande. 80% das pessoas que realizam serviços pela internet. O que é bacana. Eu acho que essa é a parte mais importante. Eu queria, vamos dizer, pelo menos quem consegue falar comigo, o grupo que está junto comigo, essa realização de serviços, a gente está falando de que tipo de serviço sendo realizado. O Marcos, o João Marcelo, o Josteleiro, o que tipo de serviço a gente está falando? Eu vou dar a minha opinião, professor. Eu acredito que os contadores ainda estão muito mistigados com a ideia de que a função principal deles é o cumprimento das obrigações. Então, na hora que eles veem uma lista de opções dessas, e não deixa de eles terem a certeza que o cumprimento das obrigações está em primeiro lugar. Então, eu acredito que isso seja o fator de ter dado uma porcentagem tão alta. Porque independente de você estar buscando inovações, transformações digitais, a hiperburocracia, como o nosso colega Alexandre Sarameli fala, ela ainda te carrega muito para você ficar focado nesse processo de execução do trabalho, porque você tem prazos e tem muitas que você pode ocorrer se não cumpri-los. Então, eu interpreto que seja para esse lado. Tá, mas aqui a gente está falando de troca de arquivos? Possivelmente. Troca de arquivos, principalmente com o fisco. Com o fisco. É, e também tem... Isso para vocês é transformação digital? Não, não direto. Não acredito para mim, não. Beleza, beleza. É isso aí. Eu acho que a transformação digital, de realizar serviço, vai muito além disso, né? Mas a gente vai falar mais adiante. Só para eu me situar. Legal. Suporte ao cliente, né? Já tivemos uma demonstração antes aqui da nossa live começar, quando o Marcos falou, ó, eu mando uma newsletter todas as manhãs em grupos do WhatsApp, mando por e-mail. Essas informações também estão no blog. Então, toda essa parte de suporte, eu vi que alguns de vocês já estão usando, né? A tecnologia para dar suporte ao cliente. Por quê? Porque isso reduz, provavelmente, o número de chamados, né? O número de telefone que toca de cliente com dúvida, porque você já está se antecipando e dando suporte ao cliente, né? E acho que é isso, né? E a outra parte seria aperfeiçoar os relacionamentos, né? Então, esse aperfeiçoar os relacionamentos, o que eu acho que são os relacionamentos, né? Isso está muito mais... O contador tem com os clientes dele um relacionamento de longo prazo, né? E aí, essa proximidade, vamos dizer, ela vai, às vezes, até além, além do movimento do fisco, além dos boletos, além das notas fiscais, além das DARFs impressas, né? Isso vai até, vamos dizer, ó, eu vi que tem uma fábrica nova abrindo na sua região, ou um comércio novo que vai abrir. Então, na verdade, como é um relacionamento de confiança e de longo prazo, várias coisas poderiam estar fluindo por esse canal, né? Então, vai muito além do que simplesmente a movimentação, a integração de movimentos, o suporte às redes sociais. A outra coisa que é a pergunta... Terceira pergunta, né? Que eu coloquei. Avalie o seu desempenho para ter benefícios na transformação digital. Aqui, o meu desejo era a dedicação. Quanto empenho, né? Quanto você gasta de energia para estar up to date, para estar atualizado, para estar por dentro de tudo que a transformação digital poderia beneficiar o seu trabalho. E o trabalho dos clientes, é claro. E aqui eu vi que tem gente fazendo meia-culpa aqui, né? Você viu que tem um grupo aqui que está dizendo que se empenha pouco, né? Imagino até que com constrangimento, mas eles foram sinceros aqui. O ideal é que o empenho também fosse sempre alto, né? Quatro ou cinco. Vamos ver se tem mais algumas coisas. Aqui os comentários das 34 respostas. Alguns deles aqui a gente pode passar, né? O mundo é 100%, mudou 100%, a nossa forma de atuar. Eu espero que isso aqui não seja só na época da pandemia, que seja há mais tempo já, né? No meu caso, a veia digital, desde 2005, esse é o caso ideal. Esse é o caso ideal do comportamento que eu acredito dos contadores que vão ter, vamos dizer, desempenho superior, né? Muito bem, pratico para trabalhar todo dia, tudo mudou, excelente, né? Rapidez da interação, indo além aqui do... indo além da movimentação, da conexão com o físico e a troca eletrônica de arquivos, né? Sim, tem que acompanhar agora o digital, não tem opção. Esse não tem opção aqui é um desabafo, né? Na verdade, talvez essa pessoa que a explorou assim queria continuar como sempre foi, né? Acho que não, não dá mais, né? Mudou bastante e é por aí. É isso aí, só para dar uma passada geral nas respostas de vocês. Provavelmente, as respostas ficaram bem melhores com a pandemia, né? O que vocês acham? Estou fechando esse arquivo aqui, agora eu quero olhar para vocês e stop sharing. Provavelmente, a pandemia ajudou que as respostas fossem mais modernas. O que vocês acham? Com certeza, né? As pessoas que tinham uma certa resistência para poder ir para o mundo digital foram obrigadas para continuar operando. Isso, tanto os contadores como o relacionamento direto com o cliente. Pelas respostas, o senhor percebe que volta lá a primeira pergunta, né? O que o senhor falou lá, desde 2005 que eu comecei, usar site, usar isso. Então, a visão é muito voltada a usar a transformação digital, mas para cumprir obrigações. Então, não a transformação digital de você pegar o seu escritório e transformar-se em uma plataforma de negócio, que é o caminho que as empresas contábeis têm tomado nos últimos tempos. Legal. Muito bom. É isso aí, João Marcelo. A apresentação que eu vou fazer daqui a pouco, a que eu vou abrir, o outro PowerPoint, ele é bem provocativo. São as provocações que eu coloco para os consultores, né? Que são as comunidades que eu interajo mais. Eu vou fazer, eu adaptei para fazer algumas provocações para os contadores, né? Então, provavelmente, alguém vai achar que eu sou completamente sem noção e alguém vai pensar, será que isso vai acontecer um dia, né? Então, espero aí, vamos dizer que a maioria se sinta tocado positivamente aí com essas provocações que eu vou fazer. Posso ir adiante? Ou já está acontecendo? Eu acho que já está acontecendo. A pandemia veio me ajudar, né? Como eu falei para vocês que estavam antes da live abrir, eu mudei para uma chácara e falei para os meus clientes que eu não iria para São Paulo todos os dias, porque é 48 quilômetros, e eu queria atendê-los à distância. A maioria dos meus clientes falaram não, não vai rolar, né? E aí, os que toparam, então, desde junho do ano passado, eu estou trabalhando à distância, né? Então, e é interessante agora com a pandemia, alguns que naquela época não queriam, agora voltaram. Então, eu já tinha conversado sobre isso antes da live começar. Eu vou compartilhar o segundo arquivo aqui, mas eu quero sempre que você... Só para complementar um pouco o que você expôs, é que a gente sempre fala muito para os nossos empreendedores, é que tem duas formas de ele empreender, seja por oportunidade ou seja por necessidade. A pandemia trouxe a transformação também. Alguns contadores viram aquilo como oportunidade, e agora muitos estão migrando para o âmbito digital pela necessidade. Então, eles vão se encontrar lá totalmente, mas cada um está migrando por um motivo. Perfeito, perfeito. É isso aí. E, na verdade, lembrei de mais uma outra coisa que eu não quero escutar nessa nossa live. Eu quero ser interrompido o tempo todo por vocês, inclusive colocando as questões que estão aparecendo no chat para a gente poder responder ao durante, né? E as pessoas me dizerem assim, aqui em Joinville não dá para fazer isso que vocês fazem em São Paulo. Então, eu não quero escutar. Aqui em Araguaína não dá para fazer isso aí que vocês fazem em São Paulo. Vamos combinar isso aí? Porque isso aí... Acontece isso, Ronaldo? Acontece isso. Acontece isso, galera. Aqui em Araguaína, o meu cliente não vai topar fazer desse jeito. Mas vamos ver. Vamos lá. Isso pode dar certo com vocês aqui. Isso aí, isso pode dar certo em São Paulo. O que eu mais escuto é isso. Isso funciona em São Paulo, que o cliente é melhor que o cliente aqui de Joinville, que o cliente de Araguaína. E o cliente é tudo igual. Quem tem que formar o cliente somos nós. É isso aí. Tem que cotequizar o teu cliente e colocar ele. Por isso que o contador é importante nesse processo de transformação digital do seu próprio cliente, porque ele não se transforma sozinho. Ou ele vai junto com o cliente, ou então ele está enrolado. O contador é o especialista. O contador é que tem que transformar o cliente dele. E não o contrário, né? E aí, talvez, aquele cliente que não queira ser transformado, talvez até nem vale a pena a gente continuar atendendo ele. É uma decisão que eu tenho feito nos últimos anos aí. Depois que os filhos estão todos criados, eu tenho, vamos dizer, de certa forma, demitido alguns clientes que me dão muito trabalho. Vou compartilhar novamente a tela e vocês me dizem quando entrou. Entrou? Ainda não. Deve estar carregando aqui um pouquinho. Mas ele demora um pouquinho para carregar, mas agora não está nem... É bom tentar compartilhar de novo. Então, vamos lá. Vamos fechar aqui. Pego aqui. Vou lá compartilhar. E agora abrir o PowerPoint. Agora, beleza. Só botar em modo de apresentação. Já está em modo de apresentação agora? Show. Para mim, está. Então, por isso que eu... Aqui também. Então, é papo com os contadores, né? Então, como eu falei, eu resolvi pegar aí gurus, né? A gente se esforça, mas o ideal é que a gente sempre esteja baseado em conceitos consagrados, né? E best-sellers. Peguei o livro do David Rogers, que tem aqui esses seis pilares que ele disse que são importantes para ocorrer aqui a transformação digital. e ele quer explorar a rede de clientes, construir plataformas e não apenas produtos, converter dados em ativos, inovar por experimentação rápida, adaptar a sua proposta de valor e dominar modelos de negócio disruptivos. Eu devo ter feito alguma coisa por volta de seis a dez slides, que são estes slides desses seis pilares, né? Vamos adiante, então. Então, o que é transformação digital? Alguém procurou a nossa empresa, veio no nosso escritório, mas depois, às vezes, essa pessoa foi lá no nosso blog, foi consultar o nosso site, foi consultar o canal. Isso acontece com o Marcelo, né? Você tem todos esses canais e os teus clientes, às vezes, nem te procuram, eles vão lá nos teus canais, né? Estávamos falando agora há pouco, né? Aí, tem uma pessoa que nem foi na tua empresa, mas te conheceu pelo canal YouTube, nem era teu cliente, ainda indicou um outro, né? Olha só a dica que aquele contador está dando lá no canal YouTube dele. E aí, isso começa a se apagar, mesmo que você não faça isso diretamente, mesmo que não tenha uma campanha nas redes sociais. É a própria rede trabalhando, né? E essa rede vai evoluindo, né? Pessoas dão uma busca, entram no teu site, né? E aí, algumas dessas pessoas até, os clientes, com certeza, já estão nos grupos do WhatsApp, algumas pessoas já me falaram agora há pouco que já usam esse serviço. Clientes de manhã cedo, passam as informações resumidas por tipo de atividade dos clientes, e isso vai se propagando independente da ação direta da empresa, né? Então, é um misto de as pessoas falarem do negócio da gente e não mandarem necessariamente ligar para a nossa empresa. Elas mandam visitar a nossa empresa nesses outros ambientes digitais. Faz sentido esse desenho para vocês? Totalmente. Muitas vezes, quando nós chegamos a ter o contato direto com um propenso cliente ou com uma indicação, ele já sabe muito mais da sua empresa do que você imagina. Justamente por todo esse trabalho de divulgação pelas redes sociais, pelo Endomarket, por todos esses processos. Então, hoje a informação anda muito rápido, as indicações são muito rápidas, justamente por causa de todos esses canais que eles têm para te conhecer. Imagina que um contador tem lá um blog com dicas bacanas para um determinado tema. Aquele blog é aberto. Quem não é cliente dele também está tendo benefício daquele conteúdo. Isso pode acontecer de diversas maneiras. Então, os especialistas de marketing chamam isso de, além de ser viral, mas apologia. Quando alguém recomenda visitar o teu blog, o teu site, o teu canal no YouTube, a tua página na rede social, com a dica. Então, na verdade, ele está te recomendando, mesmo sem te falar, ele está recomendando direto um parceiro, um amigo, para o teu serviço. Isso é o que o David Rogers chama de rede de clientes, que é o primeiro pilar. O segundo pilar, ele fala que é construir plataformas e não produtos. Então, em vez de a gente se concentrar em entregar produtos para o cliente, fazer uma empresa que constrói produtos, no caso dos contadores de serviços, é fazer uma plataforma de negócio. E o que é uma plataforma digital? São essas conhecidas da gente. A maior operadora de táxi do mundo, a maior operadora de quartos para locação do mundo, e assim por diante. O Alibaba, a Amazon, são plataformas, eles conectam. Toda plataforma conecta dois lados, pelo menos. O Uber conecta um grupo de clientes, que são os motoristas, com outro grupo de clientes, que são os passageiros. O Airbnb conecta um grupo de clientes, que são as pessoas que têm casa para alugar. Eu tenho um apartamento na praia, e eu gosto de alugar no verão para poder pagar o IPTU. Então, lá o Airbnb me ajuda a eu achar essas pessoas que querem alugar o meu apartamento na praia. E assim por diante. Então, os dois lados são tratados como cliente. Eu sou tratado pelo Airbnb como cliente. Ele disse o seguinte, Rogério, eu vou lá no teu apartamento tirar as fotos, porque as minhas fotos são mais profissionais que as tuas fotos. Isso vai ajudar você a alugar o apartamento mais rapidamente. Posso te dar uma outra dica, Rogério? Você deveria colocar toalhas e lençóis no apartamento, que com esse benefício você consegue cobrar 25% a mais na alocação. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que as plataformas, elas capacitam os clientes dela. faz sentido? Totalmente. Não é? Então, vocês devem ter as experiências de vocês. O Alibaba, ou o Alibaba especialmente, ele não produz nada. Ele é um ambiente que tem dois tipos de cliente. Aqueles que produzem algum produto e aqueles que querem comprar os produtos. E ele faz a mesma coisa. Vamos supor que eu sou alguém que estou vendendo máscara agora para a época da pandemia e eu quero anunciá-la no Alibaba. O Alibaba fala assim, Rogério, eu tenho aqui dentro da plataforma 3.500 outras pessoas vendendo máscara. O algoritmo mostra 3.500 pessoas vendendo máscara. Olha quantas pessoas estão vendendo. Olha o preço médio. Olha o volume de vendas. Ele me dá um monte de indicadores para que quando eu for anunciar a minha máscara no Alibaba, eu não chute qualquer valor. Eu avalio o contexto de todos os meus concorrentes ali dentro. Então, ele não me joga dentro do mar, assim, deixa eu me virar. Ele me capacita para que eu consiga ter um bom desempenho. Porque o meu bom desempenho dentro da plataforma dele vai transformar a plataforma dele performando mais ainda. E eu poderia falar a noite toda só sobre eles. Mas no Brasil também tem isso aí, a Magalu, o Mercado Livre. Aí são plataformas importantes nossas, que devem fazer parte da nossa reflexão de uma estratégia digital, se a gente for falar. Mas eu quis pegar esse exemplo aqui do supermercado Extra. Ele é a principal rede de mercados aqui do estado de São Paulo. Vocês acham que o Extra vende uma bomba de incêndio de três cavalos, três CV, trifásico de 220 a 380 rolos. O que vocês acham? Você acha que o supermercado vende isso? De forma alguma. De forma alguma, né? Mas ele tem tanta reputação que a 10 estrela, que é ali vendido e entregue por 10 estrela, que é estar dentro da plataforma do Extra e pegar uma carona no público do Extra para vender a bomba de incêndio dele. Não é bacana isso? Quer dizer, a 10 estrela, em vez de ter o próprio ambiente de e-commerce dela, ela está pegando carona no ambiente de e-commerce dos outros, né? Olha quanto é colaborativo esses ambientes de plataforma, né? Mas, por que eu estou falando de tudo isso se vocês são contadores, hein? Tem tudo a ver, né? Porque tem gente. Olha só, mas olha lá, tem o GetNinjas que não vende produto. Vocês conhecem o GetNinjas? Tem GetNinjas aí? O GetNinjas é um portal que oferece serviços profissionais. Se você não souber trocar a resistência do chuveiro à tua casa, o GetNinjas tem. Mas também lá tem um cara que faz teu imposto de renda, um concorrente de um contador. Também tem um cara lá que presta um serviço de vir pintar tua casa, né? Então, lá dentro do GetNinjas tem vários tipos de profissionais, né? É muito interessante. E eu acho que essas plataformas são o futuro. O que vocês acham dessa plataforma aí que foi lançada recentemente? Vocês conhecem ela? Qual é o qual dela? Você fala do GetNinjas? Não. O Uber Accounting. O Uber Accounting? É. Ele é o novo. Chegou no mercado recentemente. Vocês, como contadores, devem saber. É isso aí. Na verdade, é uma brincadeira. Mas é impossível isso? O que vocês acham? De forma alguma. Já existe, por exemplo, o Uber psicológico, né? É um aplicativo chamado Doutor Consulta para a área médica. Tem outro para os psicólogos. Então, essa é só questão de timing para poder a coisa acontecer. Exatamente isso. Marcelo que falou, né? É exatamente isso. Ronaldo falou. Ronaldo falou. Ronaldo, eu acredito nisso. Eu e um grupo de consultores estamos trabalhando no Uber da consultoria. Nós acreditamos que a gente tem que construir uma plataforma, né? Essa plataforma vai gerar negócios, mas também vai gerar capacitação, né? Lá dentro vão ter boas práticas de serviços de consultoria e nessa Uber Consulting as boas práticas de serviço de contabilidade estariam lá também, né? Se fosse um de contabilidade como essa brincadeira que eu fiz, né? E aí tem um livro que explica como a gente gerencia plataformas, né? Então, a revolução da estratégia, né? O futuro são plataformas. O Facebook é plataforma, né? Todas as empresas de sucesso hoje em dia são plataformas, né? Imagina o Facebook que está colocado aqui que ela tem dois tipos de cliente. Alguém que é anunciante e alguém que é o consumidor e essa plataforma que é de mídia sequer produz o próprio conteúdo. Quem produz o conteúdo que está sendo divulgado no Facebook somos nós, um tipo de cliente, né? Próprio usuário, né? Mas vamos adiante aqui na plataforma digital do... Então, de um lado a gente tem clientes e do outro lado a gente tem contadores. Eu acho que isso é possível, pessoal. Imagina o seguinte... Totalmente viável. É total... Imagina que essa plataforma ela disponibiliza as melhores tecnologias para os contadores. Ela disponibiliza toda a legislação para todos os consultores mastigada ali para os contadores, né? Ela disponibiliza a plataforma de chat, plataforma de site, plataforma de blog, né? E aí ensina aquele contador júnior a não ser tão júnior, né? Ensina aquele... Por quê? Porque da mesma forma que tem outras plataformas, os mais experientes que vão escrever os artigos, vão colocar as práticas, vão compartilhar esse conhecimento com os demais, né? E aí o que vai acontecer? A reputação da comunidade como um todo tende a subir, né? Mas e a concorrência? Não é? Como é que fica a concorrência? E aí? Que é uma das... Só para começar um adentro, Rogério, para nessa parte. Aquelas duas associações que já existem há bastante tempo, que é o G Brasil e a RNC, não seria uma espécie de embrião já para poder ir para esse modelo digital? Sim. Porque de uma certa forma o modelo de negócio deles já segue essa lógica. agora é criar a migração 100% digital para que eles sejam os primeiros a estar nesse mundo nesse formato. No overcode. Perfeito. O ambião disso já existe. Já existe na associação comercial, já existe nos grupos de network, mas ele tem uma essência meia básica. É só apresentar. Eu indico fulano para Beltrano. E, na verdade, deveria ser um fórum de debate de boas práticas. No momento seguinte, algoritmos identificando as melhores práticas. Como acontece no Netflix. O Netflix não chama o especialista para escolher o filme. Ele vai lá e olha qual o filme que está sendo mais assistido. Aquele lá. Quem fez maratona. Aquele outro filme. Ele determina as próximas produções com base nos algoritmos. E isso vai acontecer em todas as áreas. Então, os contadores vão ver os algoritmos dos principais problemas dos clientes e vão reagir mais rapidamente a isso. Mas, individualmente, eles não conseguiriam ter acesso a esse tipo de coisa. Desculpa. Por favor, não. Por favor. É debate. Isso é uma coisa, Rogério, que eu tenho colocado e até a gente... A gente tem uma empresa de BI. BI Contábil. Business Intelligence. Perfeito. Data Analytics e do Big Data e até dos dados contábeis é algo fundamental e que a gente consegue identificar padrões, consegue identificar formas e comparar indicadores para que você possa levar a sua empresa para um caminho de mais assertividade, vamos dizer assim. Então, isso aí é... Dado hoje é minério. Quanto mais informação, você transformar em informação, mais importante para você levar no dia a dia. Perfeito. E é um dos pilares. O dado é um dos pilares da transformação. É, porque tanto a parte da transformação digital, para quem ainda é um pouco resistente a isso, vai trazer o que a gente chama de escalabilidade para você, contador. Então, é o quê? Você conseguir atender mais clientes com o menor custo. Você conseguir atender clientes em estados diferentes sem precisar realmente estar com a presença lá. E essa plataforma vai servir de captação e como o Ronaldo bem colocou, trabalhando muito bem o BI e fazendo parte do que o Rogério exemplificou com a Netflix, o contador vai saber indicar para o cliente realmente qual é a real necessidade dele, porque às vezes a gente vê que o nosso cliente, ele não sabe exatamente o que ele precisa. Às vezes ele sabe o que ele quer, só que nem sempre aquilo que ele quer é exatamente o bem da empresa, é o que ele vai precisar para mudar a realidade da empresa dele. Perfeito. E você acabou de explicar um slide que vai ter mais para frente aí. Obrigado. Show. E aí, mas as plataformas são tão modernas assim, o que vocês acham? Não. O que é um shopping center? É um ambiente em que os concorrentes todos ficam perto uns do outro, não é? E aí, eles aprendem entre eles, eles compartilham práticas, compartilham infraestrutura, compartilham o banheiro, a praça, a alimentação, a iluminação, a segurança, o estacionamento, as plataformas, antes, agora digitais, sempre existiram. Quem conhece? Olha o mercado, o mercado municipal de São Paulo. Por que que os feirantes lá vão para o mercado do lado do concorrente? Porque ali é o mercado onde os clientes já vão. Então, eu tenho que estar ali. Então, na verdade, essa, entre aspas, competição, será que é tão competição assim? Ou ela é uma mistura de competição com colaboração, não é? E isso tem tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo, esse ambiente colaborativo, não é? Perfeito. essa questão de dar plataforma, ela cumpre uma função, principalmente nos tempos de hoje, com tanta informação disponível, você precisa de referências e referências fortes na sua cabeça. Onde eu vou para poder buscar isso? A plataforma, ela faz essa conexão direta com o consumidor. Perfeito. Perfeito. Eu coloquei alguns exemplos aqui de quem conhece São Paulo, quem vem a São Paulo, sabe o que significam essas ruas. Alguém quer me dar uma dica aqui? O que tem na Rua da Consolação? Quem conhece São Paulo? É a Rua dos Lustres. Se você quiser comprar lustre para a sua casa, é lá que você vai. Vale a pena ter uma loja de lustre e um outro endereço? Talvez. Mas você vai ter que fazer uma grande campanha de divulgação que você está lá no outro bairro, né? A Santa Efigênia, que é a loja lá da Rua dos Eletrônicos. Você vai ter uma loja de eletrônico do lado dos concorrentes ou no outro lado da cidade? E assim por diante, né? Oscar Freire, que é aquela rua de lojas chique, né? Então, você vai lá na rua que já estão todas as lojas chiques. Então, o que eu estou querendo dizer? A plataforma hoje, digital, sempre existiu como modelo de negócio não digital, né? E aí, os rivais podem ser parceiros, né? Compartilham o valor, né? O que é compartilhar? O que agora há pouco a gente estava falando. Compartilha uma prática, né? Compartilha uma tendência, compartilham o que está se fazendo atualmente, né? Que é o valor, a proposta de valor, né? E utilizam os ativos da rede. Os ativos da rede são os... Imagina, se alguém vai lá na Rua da Consolação, ele está indo buscar lustre. Se ele está indo lá na Santa Efigênia, ele está indo buscar o eletrônico. Esses clientes, vamos dizer assim, a gente já sabe que esse cliente é o cliente segmentado, é o cliente perfeito que veio para comprar o que a gente vende. Ninguém vai comprar lustre na Oscar Freire. E ninguém vai comprar roupa sofisticada na Consolação. Então, na verdade, já ter essa segmentação pela praça, que no fundo é uma plataforma física, né? Quis fazer uma aluncia para dizer que não tem nada de novo nessa plataforma digital. Ela sempre existiu, né? A Araguaína deve ter um mercado municipal que é lá o lugar para comprar as frutas e legumes, né? E aí, o que vocês já mataram a charada, né? Usar os dados para fazer negócio, né? Há muitos anos, os cartões de crédito sabem o que a gente compra, os nossos hábitos de compra, né? Há muitos anos, os convênios de seguro-saúde, a Mil, Unimédia, Sul América, Bradesco, sabem o nosso hábito de utilização de médicos de exames, né? Isso pauta a rentabilidade, pauta a precificação, pauta a estruturação da infraestrutura, né? Converter dados em ativos, né? Aqui, agora, mais dados não tão estruturados, o exemplo do Netflix que eu falei, né? Hollywood, pegando um exemplo do... Hollywood é assim, para escolher o próximo filme blockbuster, lançamento, eles chamam um guru. O guru ganha milhões de dólares por ano e ele vai dizer, ó, nós vamos fazer um filme que é do ator tal e vai ser blockbuster. Usa a experiência de uma pessoa, o talento de uma pessoa. O Netflix não usa talento de ninguém. Ele vai lá no algoritmo e vê assim, a série policial que se passa lá em Los Angeles, 80% de quem assistiu fez maratona no final de semana. Eles, lendo esse indicador, eles tomam a decisão seguinte, vamos produzir novas séries policiais numa cidade bacana, né? Onde é que vocês botariam os milhões de dólares de vocês? Na mão de um especialista, de um homem para decidir onde coloca os milhões? Ou vocês colocariam o direito na mão de um algoritmo? Provavelmente como eu no algoritmo, né? Sem dúvida, né? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Não é? E aí, é o que o Facebook faz, é o que o Google faz, é o que todo mundo faz, né? É igual aquela comparativa, por exemplo, com, entrando na área da medicina, né? Da inteligência artificial com a medicina. Então, você tem o cara que vai controlar o robô, mas o robô tem o histórico de milhões ou milhares de cirurgias. Perfeito. Tá, não confio no robô, mas o robô tem na cabeça dele, né? Aquele rol de cirurgias, todas que deram certo, deram errado, ele sabe exatamente para que lado vai. Então, a experiência está ali acumulada, né? Sim. O dado está disponível para ajudar o profissional, né? Olha que legal, né? E aí, peguei um outro exemplo, as turbinas hoje em dia, de avião, elas são cheias de sensores, esses sensores vão parar lá na fábrica as informações. E a fábrica é que avalia, chama lá a Gol, vou ao Gol, está havendo um desgaste maior de óleo lá numa turbina, então, o ideal é fazer uma manutenção. Mas isso é só em turbina de avião? Não, os carros da Tesla já são assim. Eles estão conectados direto com a fábrica e ele fala lá, ó, a tua roda direita, lá o disco de freio está aquecendo. Eu estou mandando um patch de correção, já mandei um patch de correção três vezes, não resolveu? Quando você puder, passa para a gente dar uma olhada fisicamente. o dado está fazendo com que as empresas sejam mais competentes para atuar. E os contadores? Para para pensar. O cara contrata o Rogério consultor em vez de contratar o contador dele. Faz sentido isso? Verdade. O contador desse cliente que me contratou conhece toda a vida da empresa, está lá com o DRE na mão, está vendo lá a alavancagem, está vendo que os custos fixos estão subindo, está vendo que as margens estão caindo. Esse empresário que contrata o Rogério como consultor está tomando a decisão certa em vez de pedir para que o contador dele faça isso? O que vocês acham? Com certeza não. é lógico que o contador é mais competente que o consultor para fazer isso. E aí, o que o consultor precisa para fazer esse papel? Além do dado, o dado ele já tem. Ele tem que analisar, não basta ter informação. Atitude. Eu vou além do que eu faço no dia a dia. eu vou avaliar tendências. Uma vez por mês eu vou dar uma olhada nos números do meu cliente e vou produzir uma contabilidade gerencial para ele, mesmo que ele não tenha pedido. E aí, esse contador está me... Por que você me mandou um relatório novo? Estou vendo uma tendência aí. E o contador se antecipa produzindo mais do que a emissão da nota fiscal, mais do que a emissão da DIRF, mais do que os tributos? Quer dizer, ele vai para perto do cliente, para as decisões estratégicas. O contador tem competência para fazer isso? Falta para alguns, alguns já estão fazendo, falta para outros a atitude de ousar. E aí, ele vai aumentar a proposta de valor dele para uma proposta de valor mais robusta. Isso é verdade. Não é tão futurista assim, concorda? Se der tempo, eu vou compartilhar com vocês aqui um trabalho. eu vou acelerar para você falar. Hein, Rogério? Pois não. O que eu citei a boca atrás, falta os dados estruturados. O contador, realmente, em primeiro lugar, ele tem os dados, para depois ele ter a atitude para ir no seu cliente. Hoje, muitas vezes, quando o contador obtém os dados necessários, primeiro porque ele não fez essa transformação digital, essa convergência para o mundo atual, as informações já não servem. Elas já não têm sentido mais. Então, o empresário, ele precisa, o seu cliente, o cliente do escritório contábil, ele precisa, em primeiro lugar, te enxergar como uma pessoa que possa ajudá-lo. Para isso, você tem que ter dados precisos, você tem que chegar na hora certa. Não adianta você chegar atrasado. Eu, antes de vir para lá, vou fazer um... Mas, eu acho que não é... O ideal é o ótimo e o bom. Eu acho que, num panorama bom, mesmo com pouca tecnologia, o contador consegue saber a margem de contribuição dos produtos de um cliente. Para chamar o cliente e dizer assim, ó, cliente, você está vendendo mais do produto que a tua margem é pequena. Ah, eu não sabia, né? Com coincidência, antes de vir para a live, eu estava fazendo uma análise, nós pegamos um cliente recentemente, onde o grande desafio é esse. Eles fizeram a aquisição de uma empresa, eles triplicaram o faturamento em menos de oito meses e eles não têm lucro e eles querem saber por quê. Pois é, viu? O contador mata a charada. Qualquer sisteminha de contabilidade básico vai mostrar a margem de contribuição dos grupos de produto, né? Você está vendendo do produto que não tem margem e está vendendo pouco do produto que tem muita margem, né? E aí, o contador chama... Pode falar. É exatamente esse caso que está acontecendo. Nós estamos lá com 30 índices sendo levantados para apresentar e mostrar para ele que o produto que ele acha que é o carro-chefe da empresa dele é justamente o produto que não dá lucro. Pois é. E aí, imagina achar um consultor. Olha o levantamento que o consultor vai ter que fazer e o contador já tem tudo na mão. Com certeza. Então, o contador é o cara para fazer isso para o cliente. Vamos adiante para a gente poder bater papo no final. E aí, tem uma outra parte que é experimentar, inovar, né? Então, tem uma ideia aqui que é você tem uma ideia, define um problema, mas o problema que você definiu está pronto? Não. Solta uma pesquisa no mercado. Isso aqui é um método que eu uso para orientar os meus clientes, né? Eu sempre coloco uma ideia e transformo ela num questionário do Google e distribuo para os clientes. como eu fiz com vocês? Vocês responderam o questionário, né? Então, imagina que eu tenho uma ideia aqui que eu quero atender os meus clientes remotamente, eu vou mandar, eu vou compartilhar um diretório na nuvem com eles, a gente vai fazer algumas sessões e aí eu defini uma ideia, um plano de ação, mas eu solto uma pesquisa para perguntar se os meus clientes topam isso. Eu vejo lá, a maioria não topou, eu volto para planejar. Então, a experimentação rápida tem a ver com você criar um protótipo, submeter para uma pesquisa inicial e depois se passar pela pesquisa inicial, fazer uma oferta e um teste. Eu estou fazendo este teste hoje, o que eu falei agora há pouco para vocês, que eu estou trabalhando no Uber da consultoria, eu estou atendendo alguns clientes com a metodologia que a gente está fazendo. A gente está nessa fase aqui que a gente soltou um MVP, que é uma versão do método de trabalho e a gente está monitorando os resultados. Será que está pronto logo no início? Não. Várias coisas vão melhorar na medida que a gente vai prestando mais serviço. Então, se vocês entrarem na internet e clicarem, escreverem a palavra zero to hero, zero em inglês, zero to hero, é esse método aqui, é o método de fazer experimentação, porque entre você ter um produto redondo, você tem que fazer experiências. Então, tenha uma ideia, solte uma pesquisa, veja as respostas que os clientes responderam, você tem um problema definido com base nas respostas dos clientes, vê que tipo de solução você vai dar para eles e aí solta uma pesquisa, e se eu fizer isso aqui, a te atenderia? Daí com as respostas do cliente, aí você constrói um piloto, que é o MVP, da sigla em inglês, Minimum Value Product, que é produto mínimo viável, é um piloto para você testar, quer dizer, nunca fica pronto na primeira vez, mas você tem que ir testando por piloto. Então, um dos pilares da transformação digital é você correr algum risco soltando alguns pilotos, né? E aí esse ciclo se repete, né? Sempre voltando lá na evolução do... que é um dos pilares. Então, foque no problema, normalmente a gente se concentra em fazer solução, a gente tem que se concentrar no problema. Qual o problema que está te afligindo, cliente? A gente já quer partir da solução mesmo na reunião de pré-venda, né? Tome decisões com base naquilo que você está validando, né? Faça testes, né? Os testes hoje em dia são baratos, né? Quando a gente faz um site, mais ou menos, quando a gente dispara questionários pelo Google, quando a gente dispara infraestrutura em arquivos na nuvem, isso tudo é muito barato, a gente não precisa nem no cliente, né? Então, os recursos estão aí para a gente fazer várias experiências. E esses conceitos, o Sebrae é especialista nisso, que são essas maratonas empreendedoras. Então, isso aqui é uma metodologia de maratona empreendedora, que num final de semana, a gente lança uma empresa percorrendo essa jornada que eu passei rapidamente. Isso aqui é um MBA, que é um tema, mas é um dos pilares. Então, quero ir adiante, tá bom? E aí, o outro pilar é uma proposta de valor superior. E aí, eu peguei o livro do Osterwalder, o Velho Proposition Design, e vou falar, a maioria de vocês devem conhecer, então, eu fiz um case aqui. Imagina a proposta de valor de três pizzarias. Uma delas tem um salão, uma delas é delivery, e a outra é uma Kombi que passava lá na rua onde eu morava. Cada uma delas, as três M pizzas, cada uma delas tem uma vantagem sobre a outra. Então, aqui, para fazer de maneira lúdica o que é a proposta de valor, a pizzaria de salão, o cara quer jantar, não quer cozinhar em casa, quer gastar pouco lá, pizza é uma opção de gastar pouco para jantar fora. Aí, ele vai num salão, lá tem o garçom servindo ele, tem várias pizzas, tem 30 tipos de pizza diferentes, a pizza sai quentinha ali do salão, ele vai aproveitar para passear, aproveita para tomar uma cervejinha, às vezes tem uma fila de espera, é uma dor. E a pizza delivery? Eu não quero tomar banho, cheguei cansado do trabalho, não quero nem trocar de roupa, quero sentar aqui, comer a pizza com a mão e assistir filme. Quer dizer, a minha tarefa é diferente, o que eu quero é diferente da pizza do salão. E aí, que ganhos que a pizza delivery me dá? Ah, eu não preciso ficar na fila lá do salão e eu não preciso pagar pelo serviço do garçom, eu tenho cerveja aqui na geladeira. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? A proposta de valor, ela varia conforme o segmento de cliente que você vai atender. Aqui eu estou colocando só o lado do cliente. A direita são os clientes, a esquerda é o que a gente reage para fazer o que os clientes nos pedem. E aqui eu estou demonstrando que tem dois tipos de clientes, o amarelo e o azul, aquele que não quer sair de casa e aquele que quer sair para passear. E ainda tem o cliente da Kombi, ele nem tinha pensado em sair de casa, nem comer pizza, mas eu abri a geladeira e não tinha nada, não tem nada para cozinhar. E aí, a Kombi passou com o megafone lá, era tudo que ele queria. Boa ideia, hoje eu vou comer pizza, mato a fome, resolve a dor da fome. Mas a pizza da Kombi, tem toda a variedade de pizza, da pizza do salão? Não. A pizza está quentinha como a do salão? Não. Ela é pré-assada, mas é melhor do que eu ter que fazer arroz, feijão e fritar o bife. Então, o que eu estou querendo dizer? Considerando que a gente tem três tipos de público diferente, o verde, o azul e o amarelo, aí você vai para o lado de lá e começa a construir o que é que você faz para atender aquele cliente específico. Passada rápida aqui para mostrar que esse também, esse é o quarto pilar da transformação digital, construa uma proposta de valor singular. E o último pilar, também do Osterwalder, modelos de negócios disruptivos. Ter um modelo de negócios disruptivos. Aquele modelo do Uber, dos consultores, é um modelo de negócio comum ou ele é disruptivo? É disruptivo, né? Completamente disruptivo e talvez possível, hein? Bem possível, né? O livro é esse aí, que todo mundo já conhece. E aqui, para quem não conhece, o que é o modelo de negócio, o famoso modelo modelo de negócio da Nespresso aqui, né? Quer dizer, em nove quadrantes, eu consigo mostrar como é que funciona a empresa, né? Quem é o... Que segmentos de cliente a Nespresso atende? O segmento corporativo, de café gourmet aí, e o segmento casa, né? Em casa. Que canais ela usa? Ela usa a loja, ela usa o contact center, ela tem os grandes varejistas vendem aqui nos canais, os grandes varejistas vendem vendendo Nespresso, mas também tem lá o catálogo que a gente pede para o catálogo, e tem o site, né? Quais são as fontes de receita desse café gourmet que é a proposta de valor em casa? Eu não preciso ser barista, mas tem o café gourmet em casa, essa é a proposta de valor. Uma fonte de receita pequena é vendendo máquina, ganhou pouco vendendo máquina, ganhou bastante vendendo o cartucho. E aí eu estou passando rapidamente só para aqueles que ainda não têm o modelo de negócio tão fixo na cabeça. Quais são as atividades chaves? É todo o marketing, divulgação e gerenciamento do cartão de fidelidade, que é o tipo de relacionamento. Recursos chaves é ter o George Clooney fazendo as comerciais lá que entra no YouTube, é cheio de videozinhos do George Clooney, é ter lá a fábrica para produzir o café e ter a logística e a distribuição. Parceiros, se eles fazem máquina, não, tem um parceiro que faz máquina. E aqui quais são os custos? O propaganda, o George Clooney, a fábrica, e o delivery, a logística. Então, rapidamente, esses seriam os pilares, que eu vou lá no primeiro slide, os pilares da transformação digital. Então, rede de clientes, plataformas e não produtos, transformar dados em ativos, inovar fazendo essas experimentações, hoje com tecnologia é barato e rápido fazer isso, ajustar a proposta de valor para os tempos atuais e para fazer essa proposta de valor para os tempos atuais, o contador precisa ter um modelo de negócio novo. O que trouxe ele até aqui não é o que vai levar ele adiante. Estou encerrando, pessoal, e agora vamos para o bate-papo. Muito bom. Então, stop sharing. É isso aí. Quanto eu viajei ou quanto faz sentido? Totalmente sem sentido para tudo. Hoje, as informações, elas serão fundamentais para você criar os novos modelos de negócios que serão criados após essa crise que a gente tem inserido. porque tem modelos de negócios que estavam emperrados, engavetados, que foram tirados da gaveta e tem modelos de negócio que ainda vai ser criado. Até o presente momento, a ideia vai vir a partir de amanhã. E a nossa área vai ser fundamental nesse quesito. Nós seremos fator fundamental na reformada, principalmente da economia. Então, nós teremos que criar algum tipo de modelo que faça com que as informações andem bem mais rápido porque nós temos essas informações. como nós iremos buscá-las e usá-las é que vai ser o fundamental. E esse Uber Coach que o senhor está trabalhando, eu acredito que ele é totalmente viável e uma ideia disruptiva de verdade. Em se tratando, só para finalizar, em se tratando de uma profissão tradicionalista, onde as pessoas são muito reservadas. Não tem tanto costume de trabalhar em conjunto, não é, Romulo? Isso é verdade. É compartilhar recursos, né? Exatamente. E é o... A era, né, Duda, do compartilhamento, a era da colaboração, do trabalho colaborativo é o que, de fato, marca esse tempo que a gente está mudando, está vivendo, né? E a velocidade, né? Então, é isso, a questão da informação, ela precisa estar o mais rápido possível para você tomar uma decisão. E nem sempre você tem todos os elementos para tomar a decisão, então, você tem que estar munido de informação e no tempo certo para poder decidir. Que tal a gente pegar umas perguntas lá do pessoal para ver se a gente consegue responder, hein? Vamos ver como é que está aqui as perguntas. É, tem uns quatro minutos aí, né? Eu estava vendo aqui e o pessoal ainda não mandou nenhuma pergunta. Não? Pessoal, vamos interagir, galera. Vamos perguntar aí as dúvidas que ficaram. Enquanto isso, eu vou fazer uma abordação aqui no sentido do... de dois tópicos interessantes que me chamaram muita atenção. Dois, não. Três, né? Só que eu vou explanar rápido. que é explorar clientes. Realmente, o que a gente fala muito hoje é as empresas trabalharem no formato que a gente chama de Omnichannel. Ou seja, trabalhar em todas as linhas de contato possíveis com o seu cliente. Para vocês terem ideia, as nossas alusões que acontecem aqui no Sebrae, em Araguaína, a gente faz um marketing muito agressivo. Então, a gente trabalha tanto nas redes sociais quanto também um marketing no mundo analógico com panfletos, cartazes e faixas de rua. A gente consegue atingir tanto clientes que gostam desse tipo de segmento quanto outro também que não tem tempo de ficar acompanhando redes sociais. E isso leva a gente pensar o tempo todo nesse processo do outro próprio que o professor citou que foi de inovar por experimentação rápida. Então, muito, a gente trabalha muito esse formato com os clientes de estar tentando trazer um processo de inovação e a gente sempre fala para eles, olha, a gente está testando isso daqui. Se der certo, a gente vai parar, vai parar, a gente mensura e antes de aplicar de novo, a gente já traz com as inovações que a gente viu que deu muito certo. Então, o profissional de contabilidade também tem que ter isso, ele tem que perder esse medo de arriscar e fazer todo esse processo cíclico. Aplica, mensura o que foi aplicado, o que teve de bom e daí ele coloca ali o que vai ter de melhoria no próximo momento e aplica novamente. E esse ciclo é infinito, ele não pode acabar. Enquanto ele estiver trabalhando com o cliente, ele tem que aplicar, mensurar e melhorar e aplicar novamente. E o último tópico que eu achei bacana foi também a parte de dominar modelos de negócios disruptivos. Então, aí eu levo muito para o encontro de pensar em time. O profissional de contabilidade ele não pode trabalhar sozinho. Ele tem que estar muito bem subsidiado ali na retaguarda de um time de profissionais incríveis como ele. Então, isso daí faz com que a temática ou o momento talvez tecnológico que ele ainda não consiga dominar, alguém do time tenha esse conhecimento e consiga aplicar. Por isso que os times eles têm que ser diversos. Não adianta ter, eu costumo até dizer isso, não adianta ter só o contador no escritório de contabilidade. Às vezes eu posso estar falando besteira, mas com pessoas de conhecimentos diferentes realmente tem visões de mercado que pode estar somando para o teu negócio. Essa multidisciplinaridade é algo fundamental nos dias de hoje. A gente pode ver pelas ações tomadas na pandemia. Quando você olha só a saúde por um lado e não enxerga a economia do outro lado, que é uma asa, a coisa arrebenta para o outro lado. Não quer dizer que um é mais importante do que o outro, mas é um assunto multidisciplinar, não é um assunto único, porque cada ação tem uma reação em várias áreas. Então, a gente tem que levar isso em consideração também. Quer ver? Eu queria abrir um slide para falar daquele tema do cliente que estou faturando muito, mas não estou tendo margem nenhuma. Qual a teoria que está por trás desses produtos que dão lucro e os que não dão lucro? é a tal da matriz BCG, é a matriz de portfólio de produto. Eu vou abrir ela aqui, o que eu faria se eu fosse você aí que está com esse dilema aí? Depois tem uma pergunta também para a gente poder responder aqui. Como inovar num cliente que tem 20 anos no mercado e não é muito fã de tecnologia? Então, é isso. Eu vou fazer, eu acho que, de certa forma, a gente vai responder com um exemplo. Quando eu estiver na tela, vocês falam aí. Ok, já está. Essa é a tal da matriz BCG ou matriz de portfólio de produto. O produto vaca leiteira que fica nesse quadrante aqui, é aquele produto que gera muito caixa, mas é um produto que está no mercado maduro, por exemplo. Se isso aqui fosse para carros, montadora de veículos, o vaca leiteira seria os produtos dos carros populares, que todo mundo já tem carro popular há muito tempo, esse mercado não cresce mais. O produto em alta aqui, seriam os produtos de lançamento dos carros esportivos. Se fosse a Volkswagen, então, o vaca leiteira seria o Gol, o produto estrela seria o Golf e o produto em desenvolvimento seria a SUV da Volkswagen e o produto abacaxi, por exemplo, seria aquela Space Fox que vende pouco, já está há muitos anos no mercado e ninguém mais compra a SW. Quando você coloca isso na parede, para o cliente, você me diz aí, me fala dos teus produtos aí. O cara começa a colar os post-its dos produtos dele, ele vê que tudo que é produto que ele tem é vaca leiteira, gera caixa, mas não gera resultado nenhum. E aí, o que aconteceu? O consultor transformou esse debate numa coisa lúdica, numa coisa simples de discutir. antes de mostrar os números lá no DRE, ele põe os post-its, você me fala aí. O cara do onde o supermercado vai dizer que sabão em pó é vaca leiteira. Ele vai dizer que arroz e feijão é vaca leiteira. Ué, mas você só tem vaca leiteira, como é que você vai ter lucro no teu mercado? Exatamente. Então, tudo deve ser, esse artefato que eu abri, faz parte de um grupo de 30 artefatos que eu tenho. Eu sempre coloco na parede e chamo todo mundo na sala para engajar a equipe, que é a pergunta que o Ronaldo fez. Como é que eu faço para engajar a equipe? Você vai fazer só comigo, Rogério, eu sou o dono. Não, não, não. Eu quero um cara de vendas, um representante de vendas, eu quero um cara financeiro, eu quero um cara lá da loja, eu quero eles aqui na sala. É isso aí. Quando eu saio da reunião que a gente colou os post-its, seja lá o artefato que a gente usou, eu vou deixar colado na parede e eu quero que cada líder de equipe que estava aqui explique isso para o seu subordinador, e ver o que a gente esqueceu de colocar aqui. Esse empoderamento é muito legal. É muito legal porque quando eu vou embora que acabo tendo esse consultoria, aquele método de trabalho fica no cliente, fica na maioria deles. E quando o cliente diz o seguinte, não, não vai ter ninguém na sala, só eu aqui, muito obrigado, eu não consigo te atender. Vamos lá, pergunta. Uma pergunta que eu vou tentar responder e vocês complementam, por favor. A Fernanda Bandeira, como transformar clientes que esperam somente serviços operacionais a experimentar e a utilizar de forma material dados e informações de negócios através do serviço contábil? É um pouquinho do que eu falo do poder oculto da contabilidade. Eu vou, se o Rogério, enquanto eu vou compartilhar uma tela aqui, o Rogério pode ir respondendo que eu vou em seguida fazer um exemplo aqui. Na verdade, o Ronaldo sabe o truque todo, né? Ele tem o número todo na mão, um especialista em BI, então ele tem tudo ali, ele sabe o seguinte, eu tenho toda a empresa aqui na mão, qual parte você quer? É que tem que ter uma atitude de produzir um resuminho simples para chamar o dono, para chamar o empresário para o papo, né? E aí, é aí que entram os canvas, viu, Jacir Leia? É você, o canvas é uma coisa que simplifica, não explica tudo, mas o principal está ali, né? Então, na verdade... Principalmente, consegue-se dar uma parte lúdica para tudo aquilo que ele está interpretando como dados e números frios. Ele consegue fazer toda essa conexão e desenhar um mapa mental e saber que link que tem cada etapa com a proposta de valor da empresa dele. Sim. Eu dei uma palestra num shopping que estava inaugurando sobre portfólio de produtos, tinha um monte de velhinho, era lá no Santoro de Aparecida, né? Tinha um monte de velhinho na sala, ninguém teve dúvida do que era a matriz de portfólio de produto. Eles sabiam qual que eram os produtos vaca leiteira, mas vamos lá, Ronaldo. Não, foi muito bom isso que você está colocando. Aí, ó, isso aí é uma forma da gente materializar o serviço operacional da contabilidade. Essa é uma matriz que eu fiz com o professor Abicalaf, que ele é membro da Academia Brasileira de Ciências Contábeis, e nós fizemos isso aqui baseado, a gente pegou uma coisa que já existia, que era um método Dupont, que é da década de 50, da Dupont, né? e acrescentamos algumas áreas que não existiam. Então, o professor, ele fala muito dessa questão do tripé dentro de uma empresa. Você tem o tripé numa empresa, que é o tripé patrimonial, econômico e financeiro. Então, você tem que analisar essas três dimensões de uma empresa. E aí, aqui, a gente tem, onde está vermelho, aí a coisa está feia, né, Rogério? Olha, ele é todo sinalizado, eu imaginei que era isso. Então, bate o olho, nem quero ver os verdes, me falam dos vermelhos, o empresário fala, né? Exatamente. Cara, olha lá, o lucro do sócio, o sócio está tendo que botar 0,5% aqui dentro da empresa todo mês, né? Aqui, o endividamento, que é o leverage da empresa, que está alto, que ele tem que estar de olho. O giro está muito baixo, a margem dele está negativa em menos 0,1%. O retorno sobre... É sensorial. Exatamente. E aí... Você consegue ver onde é que eu olho, né? Exatamente. Exatamente. E aqui você tem, de uma forma mais direcionada, como um... 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 um semáforo, né? De onde é que vem. E esses dados aqui, de onde eles vêm? Esses dados, eles vêm da nossa querida e antiga contabilidade. contabilidade. Sim. Então, aqui estão os balanços, quatro balanços. Você tem aqui todas as informações. E aqui é o dado contábil. E aqui você vai analisar em seguida aquilo que você colocou muito bem, a tendência, né? E o cara fala, mas... às vezes o cliente fala, mas a minha contabilidade não reflete a realidade. tudo bem, mas ela... ela... mesmo que ela não reflete a realidade esse ano, o outro ano, o outro e o outro ano, a gente tem aqui uma questão estatística, né, Rogério? Você tem aqui uma tendência. Tendência é o mais importante, eu acho. Porque é ela que orienta a decisão para o futuro, né? Exato. É como se você estivesse vendo para onde o seu empreendamento está indo, né? Então, você analisa, por exemplo, como é que está a despesa comercial do cara. Está subindo lá nas alturas. E aí, você tem que contextualizar. E as receitas? A primeira coisa que eu olho é o semáforo, depois eu olho o detalhamento nos gráficos, é assim que funciona, né? É isso mesmo, é isso mesmo, Rogério. Então, a gente, o contador, tem os dados todos, né? Está verde, pula para a próxima página, empresário, está verde, pula para a próxima página, é mais ou menos essa linha. Exatamente. Então, você pega aqui os vermelhos, por exemplo, olha só, olha só, onde é que está vermelho, no coração dele, no lucro, olha as vendas e, consequentemente, o ativo, né? E aí, você vai aqui, aquilo que você colocou, olha como é que está a margem. É. O debate de margem, Ronaldo, a minha experiência, não sou contador, mas a minha experiência mostra, o cliente sabe que ele está sem margem, só que, na verdade, ele não quer olhar um monte de número, chama ele para a sala e fala o seguinte, quais os produtos que você acha que está perdendo dinheiro no mercado? nove entre dez empresários sabem a resposta. Muito bom. Deixa eu voltar aqui. Eles sabem, só que, na verdade, não, não, não quero ver número, não quero ver esse monte de número, não. Então, de alguma maneira, você tem que chamar o cara para conversa, vamos por o seguinte, vamos mexer algumas linhas de produto, me dá umas diretrizes estratégicas que eu recalculo os preços todos. Mas me dá uma diretriz, você tem uma hora de reunião? Então, uma hora, vamos botar aqui as linhas de produtos, faz com post-it isso, acredita em mim que vai funcionar e aí chama os caras que são responsáveis pelos departamentos, se fosse um mercado, chama os caras lá de secos e molhados, chama os caras lá de produtos alimentares, de limpeza e põe os caras na sala e aí para todo mundo ver assim, é a tua área que não está dando lucro ou a tua área que está dando mais lucro. É trabalho para ser feito em equipe, no formato de uma oficina. Transformar isso num cálculo depois é natural, porque todo mundo já concordou. É, porque acho que se falou... Uma pergunta da colega na Letícia aqui, ela vem dizendo, as pessoas envolvidas precisam estar ligadas com o propósito da empresa para se manterem. Como lidar com todas essas questões? Então, eu creio que ela vem falando muito do envolvimento da outra parte da equipe com o propósito da empresa para saber se realmente... Então, isso daí vem muito... Eu tenho uma maneira... Do que o colaborador já vive na empresa, quanto até mesmo de um processo de seleção lá no começo, quando você vai escolher quem vai trabalhar contigo. Então, o empresário tem que ter muito bem esvalinhado para saber que o cara que está contratando realmente faz parte da cultura da empresa, se realmente ele vai vestir a camisa. E isso daí, naturalmente, ele vai ver que faz sentido com o propósito. Perfeito. O propósito é importante, mas a clareza dos processos também. Vamos imaginar o seguinte cenário. Nós cinco aqui, nós quatro aqui que estamos na tela, tem aqui, tem um rio, a comida está do outro lado do rio, do lado de cá do rio tem troncos e cordas. Alguém precisa fazer discurso motivacional para que a gente monte uma jangada? O que vocês acham? Não, né? A tarefa é clara, né? A tarefa é clara. Comida do outro lado do rio, cordas e troncos. Precisa alguém me falar, pessoal, vamos colaborar, vamos todo mundo ajudar, alguém pega o tronco, alguém dá o nó. Não, a tarefa é clara, o processo está claro, todo mundo executa, né? Então, na verdade, o propósito é importante para atravessar o rio com a comida do outro lado, mas os processos claros de uma maneira simples como esse, cordas e troncos, serve para quê? Fazer jangada. Propósito, atravessar o rio para pegar a comida. Então, eu gosto de imaginar que comunicar o funcionamento da empresa é sempre um grande investimento. Para que você está fazendo isso? Por que você está fazendo isso? o cara não faz como um robô, senão ele vai virar um algoritmo mesmo. É isso aí. E essa, Rogério, quando a gente se fala em tecnologia, é justamente o que a máquina não faz, né? É justamente esse poder que a máquina não tem. É a questão da comunicação, da estratégia, da inteligência, do relacionamento, né? E isso que você falou é muito importante, que às vezes a empresa vai crescendo e ela vai ficando engessada, né? Ou até mesmo você vai se organizando, vai ficando muito engessado e as pessoas perdem o sentido das palavras ou ficam sem saber para que lado que vão com tanta sistematização, vamos dizer assim. Dá para usar post-it para isso. Cola na parede o CIPOC, cola na parede a cadeia de valor, desenha os processos com post-it de maneira colaborativa para todo mundo ter a visão do todo. Não faz aquele monte de fluxo só para inglês ver e armazenar na rede, né? Faz isso... Como é que funciona aqui, né? E aí todo mundo junto fazendo... Naquele momento fotografa aquele desenho, aqueles post-it colados do CIPOC lá que é os artefatos de modelagem de processo, né? Mas podia ser uma cadeia de valor e coloca no grupo do WhatsApp. A partir dali todo mundo já sabe a relação de interdependência entre um e o outro. Quer dizer, então, se eu não fizer isso, fulano não tem o material para fazer. É, está conectado o trabalho de vocês. Então, mesmo a modelagem de processo pode ser feita de maneira cultural em equipe. Eu faço muito isso. só para dizer, tudo isso começou depois que eu li o Business Model Generator, né? O insight que eu tive de transformar tudo em post-it, tudo em oficina colaborativa, veio depois que eu li o livro. Por isso que eu peguei tudo que eu já praticava e transformei em cartaz. Muito bom. como na época da escola que eu fiz isso faz o dia do dia do dia porque é para convidar todo mundo para o jogo, né? Engajar todo mundo. Que é a tua resposta, né? Como é que eu engajo o time tem um método de trabalho que gera engajamento? Essa é a resposta. E só aproveitando, completando, Rogério, eu acho que a gente já pode até unificar três perguntas que estão aí do pessoal do Salmeron, apesar de ser um tópico diferente da pergunta, mas a resposta ela está totalmente ligada ao que está sendo comentado agora, que é a comunicação. A Fernanda Bandeira também, como engajar o cliente que só quer o serviço operacional, como engajar a equipe, como você trazer o cliente do modelo antigo para o modelo digital. Se você fizer uma sincronização, fazer uma junção de todos esses tópicos, nós vamos estar totalmente ligados à comunicação. Então, assim, a experiência que eu tenho que eu tenho de conselho para dar de orientação é que você tem que aprender a se comunicar. Você tem que aprender a se comunicar com a equipe, você tem que aprender a comunicar com o seu cliente, porque o cliente não tem costume, principalmente, de você entender desse assunto. Se você fazer uma análise muito lógica, a grande maioria dos contadores não são vistos como pessoas que entendem de negócio. Contador só entende de parte burocrática. Então, para você trazer o seu cliente para esse novo mundo, para que você tenha primeiro os dados na mão e que você faça a transformação digital para que ele enxergue, ele agregue valor no que você está mostrando, você tem que aprender a se comunicar com ele, você tem que ter uma comunicação segura, você tem que falar e atrair a atenção aí onde junta as três perguntas, a do Salmeron, a da Fernanda e a outra pergunta que teve, justamente sobre isso. Se você, para você engajar o seu cliente, a sua equipe, em qualquer tópico que seja, você tem que ter poder da comunicação, você tem que transmitir a segurança, você tem que transmitir os dados. Posso complementar? Sim, eu acho que em método de trabalho, quer ver? Vou dar um exemplo de comunicação. Eu vou fazer um canvas da festa de final de ano da empresa. Então, coloco lá na copa, esse canvas que está colado lá na copa tem um quadrante dizendo comida, outro quadrante bebida, outro quadrante local, outro quadrante brinde, outro quadrante música, outro quadrante e eu coloco lá, deixo os post-its e deixo as canetas coloridas lá. Eu preciso explicar alguma coisa sobre a festa de final do ano? Que legal, parabéns. O método de trabalho é auto-explicativo e gera engajamento e ele é co-autoral. Que festa que vai ser realizada porque a maioria votou? Não, e assim, uma tecnologia absurda, né? E é uma tecnologia absurda, exatamente. que coisa legal. Então, eu acho que o método de trabalho facilita absurdamente a comunicação. É verdade. Eu defendo sempre a gente levando para esse lado, Rogério, na nossa empresa eu sempre tenho essa regra interna com a minha equipe que tudo tem que ser demonstrado, tem que ser escrito, tem que ser apresentado, tem que estar ali à vista de todo mundo. Eu falo para eles, quando eles tentam me passar alguma informação, eu falei, se não tiver escrito em algum lugar, se eu não estiver vendo isso lá fixado, amanhã eu não tenho mais como dar essa continuidade. E recentemente a gente fez um treinamento sobre o Canvas e já estamos elaborando o Canvas muito bem fundamentado para tudo que nós temos. Então, aquilo que você vê que tem uma metodologia, eu desenvolvi na empresa uma pirataria do PDCA, lá no nosso escritório a gente chama de OPEC, organizar, planejar, executar e controlar. experimentação evoluindo o método. Exatamente. Então, nós sempre vamos treinando em cima disso, isso é fundamental. Muito bom, muito bom, parabéns. Show de bola. E uma coisa que estouramos para o colaborador também, isso facilita bastante. hoje é aquela coisa, tem tanta informação que como o João colocou, você tem que estar enxergando a coisa, você tem que tangibilizar para que o colaborador consiga executar a coisa, igual o Rogério foi fantástico. Está aqui, festa, local, comida, som, bebida, pronto, o cara olhou lá, está aqui. Está tudo fundamentalizado. Fantástico. E, na verdade, pode ser para pensar o seguinte, um advogado, eu sou um advogado e aí vocês me contrataram para fazer um contrato, não posso fazer um canvas igual? Partes, objeto do contrato, multa, validade, que tal lá, o cara olha, é o canvas do advogado, pode ser o canvas do arquiteto que vai fazer a tua casa, tem lá quarto, sala, metragem, janela, abertura. Então, o método de trabalho é o que garante a comunicação, acertiva. O método de trabalho garante a coautoria e a divisão de responsabilidade, porque quem botou o post-it da multa foi o cliente, no caso do canvas do contrato. Quem botou o post-it da metragem do quarto foi a mulher do dono da casa que o arquiteto vai fazer. Então, a coautoria de responsabilidade, não é legal? E fica muito transparente, e lógico, para qualquer um, o cara precisa ser jurista para entender. Estou nem o prazo, pessoal, desculpa, eu falo demais. Não, mas está tão gostoso, está tão bom o papo aqui, que foi. Pessoal, tem muita gente vindo aqui no WhatsApp, no privado, por isso que às vezes eu baixo a cabeça, o pessoal aqui elogiando e querendo, falando, agradecendo, a live está maravilhosa. Só para me finalizar, para encerrar a minha participação, voltando ao que o Járcio Leio falou, da questão de engajar a equipe, e você começar lá da contratação. Além de você ter essa questão da contratação, a sua equipe, ela tem que acreditar em você. E uma outra coisa fundamental, nós estamos passando por uma transformação que as pessoas são fundamentais para que isso dê certo. E uma coisa muito importante, infelizmente, muitas pessoas vão ficar para trás, porque você tem que ter uma equipe, um grupo, seja parceiro, seja colaboradores, eles têm que estar engajados, tem que estar todo mundo na mesma velocidade. E os processos de rupturas estão sendo naturais a partir do momento que as velocidades, elas passam a ser diferentes. E o incrível que pareça, que a gente tem que ter um cuidado enorme da forma de lidar, é que as pessoas que estão ficando, elas não estão enxergando, a grande maioria, elas não estão enxergando que elas estão ficando nesse processo. Muitas pessoas ainda acham que vão ser capazes de acompanhar, e se não acelerar, se não botar um turbo aí, eles não vão conseguir, porque o processo está em uma velocidade muito grande. Isso vai ser fundamental. É por isso que eu gosto muito de usar a terminologia time, quando eu vou falar da equipe, porque ou ganha todo mundo ou perde todo mundo. E eles têm que perder. Então, cada um tem sua função. Fazendo analogia com o futebol, com o vôlei, tem o ponta, tem o líbero, tem o goleiro, enfim, qual é o teu papel nesse time e tem que fazer muito bem feito para todo mundo ganhar. perfeito. Se uma peça ela furar o seu propósito e o time todo é o projeto, o jogo está perdido. Exatamente, é isso aí. Então, não sei como é que está aí, Thaís, quando é que a gente encerra aqui. Eu acho que vou fechar uma última pergunta que alguém falou, que é o seguinte, não é nem pergunta, mas uma coisa que o Salmeiro colocou, passamos a ter um modelo fixo de clientes, reduzir as despesas e o nosso caixa praticamente se manteve. Hoje eu estive conversando com um colega e ele estava mostrando, interessante, que tem tudo a ver com o post-it, porque o que ele estava mostrando era um quadro onde ele fez uma curva e ele direcionou os clientes que tinham um alto nível de automatização e do outro lado o nível de honorário. E aí começou a separar, fazer a curva ABC um pouquinho do que o Rogério colocou do produto com maior margem de contribuição. Então, ele começou a analisar e acho que usou uma das técnicas que você colocou aí num dos seus livros onde fala daquele cliente que dá prejuízo e tal, para você poder separar. Então, ele conseguiu com esse diagrama fazer diretamente e viu qual é o cliente que ele tem que conversar para subir o honorário ou para aumentar a automatização. Qual é o cliente que ele tem que conversar que ali não tem jeito mesmo ele vai falar para o cara ou você aumenta ou você sai mas já sai que o cara vai sair porque ele nem vai se atualizar tecnologicamente e muito menos vai ter dinheiro para poder aumentar ali o valor do honorário. Então, vai um pouco nisso que o Salmeirão colocou aqui onde você pega e fala esse cliente aqui tem o fit com a minha empresa. Esse cliente aqui é o cliente que tem a rentabilidade que eu preciso para que eu possa prestar o melhor serviço porque aí sim eu vou dar muito mais atenção para ele porque para que eu possa atendê-lo a minha empresa está pronta para atendê-lo eu não vou precisar descer o degrau nem vou subir muito o degrau para conseguir dar o que o cara quer e o que ele precisa e equilibro a minha parte econômica financeira também. Então, achei fantástico isso aí. Legal, muito bom. Parabéns. Nós chegamos numa fase tão primordial de ter muito cuidado com a gestão do nosso negócio falando do nosso negócio contábil que a gente hoje tem que parar de dar atenção à primeira linha do DRE e começar a dar mais atenção à última linha do DRE porque durante muitos anos as empresas apostavam muito na primeira linha do DRE que é a linha da receita e hoje a linha mais importante é a linha da lucratividade. Então, essas análises esses diagnósticos eles são fantásticos. Parabéns, Salmeirão, amigo nosso pelo escritório, um grande escritório no Alexandre Doá e você está indo pelo caminho certo. Encerrar também agradecer uma participação fantástica que teve aí do Elos Gabriel, diretor comercial da CIEG lá de Goiânia que está nos prestigiando e ele deu uma resposta fantástica também aí. Muito bom. Se eu tivesse que dar uma dica para consultor dando dica para contador é covardia, porque na verdade o contador é muito especialista naquilo. Às vezes você já tem a resposta, mas transforme ela em uma pergunta. Pergunta para o teu cliente você acha que tem produto que não tem lucro? Ele sempre sabe. Qual é um dos produtos que você acha que não tem lucro? Os produtos que não tem lucro são a cesta básica, porque na verdade a concorrência é muito feroz. Porque na verdade e aí? E aí? O que a gente tem que fazer? Porque na verdade quem tem que tomar a decisão é o empresário. É isso aí. É isso aí. Muito bom. E a gente fica muito naquilo que você colocou. A gente fica muito naquilo que você colocou no começo. A gente é muito focado na resolução do problema, já quer ir direto na resolução do problema. Enquanto na verdade a gente tem que comprometer o próprio cliente para resolver o problema. Olha os números que você faz pergunta para ele. Deixa ele perceber que está com problema de lucratividade, mesmo que está escrito ali. Ele sempre sabe. Verdade. Taís, muito obrigado pelo convite. Me diverti bastante. Pena que não tinha cerveja, viu? Eu é que agradeço vocês terem aceitado, né? Convidei o Rogério que é tão prontamente aceito estar aqui com a gente e reforço que tenho um enorme carinho por você. João Marcelo, Ronaldo, Jacinei também somaram bastante. Nessa live de hoje eu confesso que aprendi muito, né? Reforço algumas coisas que a gente já vinha fazendo, aprendi coisas novas e é aquilo. Agora é aplicar. É ter coragem e ter atitude. Às vezes a gente fica muito preso no planejamento, planejamento e não executa. Então, agora é a questão da velocidade mesmo, aproveitar, agir e se reinventar, se adaptar o mais rápido possível, né? O que está acontecendo no mundo, não só contábil, mas no mundo inteiro. E o mais é agradecer a superparceria do Sebrae com a gente, nosso parceiro de sempre, né? Eu já se lidei aí representando o Sebrae, sempre ao nosso lado, né? E agradecer a todos vocês mesmos que também nos assistiram hoje nessa live e curtam a nossa live. É muito importante para o nosso canal vocês curtirem a nossa live e divulgar também o nosso canal, né? Eu queria fazer um convite, Renato. A gente tem dados de colaboração. Eu queria fazer um convite para o pessoal. Eu queria convidar o pessoal, fique de olho aí depois nas redes, a gente deve informar que nós vamos fazer o lançamento do nosso livro, Poder Oculto da Contabilidade. E vai ser, nós estamos em tempo de pandemia, vai ser uma live, mas vai ser uma live diferente. Vai ser uma live fora do... O meu já está chegando para mim. Para eu me inscrever pelo site, eu consigo chegar lá na inscrição para eu ser avisado. Consegue, eu vou colocar lá no site, durante essa semana eu vou colocar no site para se inscrever aí na live. fazer uma boa surpresa para os nossos colegas, para os empreendedores, para os estudantes. Esse é o nosso propósito, de levar esse poder para que o mercado entenda que a contabilidade pode muito mais. E nós também, enquanto contadores. Maravilha. E queria dizer também que o Cebrae está sempre de portas abertas para estar somando. Sempre que vocês precisarem, a gente vai estar ali para estar ajudando vocês no que tiver ao nosso alcance e fortalecer cada vez mais o segmento e dar mais enganjamento ainda para toda essa revolução que vocês já vêm fazendo aqui no nosso ecossistema. E também fazer aqui um convite, falando em cerveja e falando em live, nós vamos realizar na sexta-feira um happy hour do movimento de inovação do Tocantins. Então, vamos juntar todas as comunidades, Araguaína, Palmas e Grupi e fazer um happy hour a partir das 18h30 na sexta-feira para tomar uma cerveja e falar um pouco sobre um tema que está muito aflorado nesse momento que é a parte da educação à distância nesse momento do Covid, como as crianças e as escolas estão se comportando. Vamos bater um papo rápido e tomar uma gelada que ninguém é de ferro na sexta-feira. Obrigado, um abraço, gente. Um abraço, gente. Obrigada. Tchau, tudo de bom para vocês. Obrigado. Até a próxima. Um grande abraço. Um prazer, Rogério. Tchau, tudo de bom junto. Valeu, João. Valeu, Thaís. Valeu, Jacilei. Um abraço, Ronaldo. Valeu, Rogério. Prazerão. Tchau. Tchau, Thaís. Obrigado. Tchau, gente. Obrigada a vocês. Tchau.